A leitura de hoje, extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 12.1.11. Irmãos, sabeis que quando pagãos vos deixasteis conduzir como o que quiseram aos ídolos imundos. Por isso vos faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, profere maldições contra Jesus. E ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Há realmente diversidade de graças, mas há um só Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidade de operações, mas um mesmo é o Deus, que tudo em todos opera. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para utilidade comum. Assim, a um é concedida pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência. Pelo mesmo Espírito, há um terceiro a fé pelo mesmo Espírito. Há um a graça de curar doenças no mesmo Espírito, a outro o dom dos milagres. Há este o dom da profecia, aquele o discernimento dos Espíritos. Ainda há um o dom das línguas e a outro a interpretação das palavras. Todas estas coisas, porém, operam o mesmo Espírito, que distribui a cada um como quer. A leitura do Evangelho é extraída do Evangelho segundo São Lucas, 18, 9 e 14. Naquele tempo, disse Jesus esta parábola a alguns que se tinham a si mesmos em conta de justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo. Graças vos dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, como os ladrões, injustos e adúlteros. Nem como este publicano, jejudo às vezes na semana, dou o dízimo de tudo o quanto possuo. O publicano, porém, ficando de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sede propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa e aquele não, porque o que se eleva será humilhado e o que se humilha será exaltado. Pode sentar-se, por favor. Dovado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dovado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, a Santa Igreja nos apresenta hoje a parábola do publicano e do fariseu e do publicano. Dois homens entraram no templo para orar. Esta parábola nos traz um duplo exemplo. Um de humildade e o outro de orgulho. nos ensina A detestar o orgulho e amar a humildade. É um ensinamento constante de nosso Senhor. Ele não cessou de nos ensinar que o vício do orgulho é a causa de todos os males e a humildade é fonte de todos os bens. O orgulho Um pouquinho veremos a origem do orgulho deste vício um vício capital o pecado da soberba e que tem a sua origem primeiro lá na lá no céu logo que Deus criou os anjos os colocou em estado de em estado de provação ainda não estava justificados na visão beatífica mas tiveram tiveram um período um período de provação e um dos principais anjos do céu Lúcifer Então nesse período ele não foi fiel ao seu criador e voltando-se para si mesmo se achou autossuficiente quer dizer anjo de luz então ele assim desprezou Deus desprezou o seu criador o seu benfeitor e aí vemos o primeiro resultado da exaltação logo que ele se exalta com sua rebeldia dizendo não servirei não me submeterei ele decai do seu estado de graça ele decai aqui na terra foi o mesmo pecado que o homem também decaiu no qual o homem também decaiu o demônio então disfarçado naquela serpente veio ao paraíso onde encontrou a Eva e Adão e a tentação que Eva lançou que o demônio lançou a Eva foi justamente esse o principal foi esse pecado do orgulho porque o demônio enganou Eva dizendo que se Eva comesse daquela fruta que ficaria igual a Deus e por incrível que pareça Eva acreditou naquela grande mentira e quis comer a fruta porque queria ser igual a Deus além do pecado e da desobediência Eva quis ser igual a Deus e justamente como aquele primeiro casal era o responsável pelo gênero humano assim passou também a má concupiscência para os seus descendentes e por isso então que todos os homens foi inoculado este vício da soberba do orgulho então todos nós temos esse veneno essa má concupiscência bem acentuado bem acentuado a humildade é uma virtude necessária e de difícil aquisição é uma virtude moral que está bem ligada a uma virtude cardeal a virtude da temperança e que faz regular faz equilibrar a esta tentação de exaltação é uma virtude que tempera o nosso procedimento a nossas ações nem deixando que se exalte em excesso e também não deixando que se abata também em demasiado e acaba caindo e acabar caindo no desespero vendo a miséria então continuando aqui a parábola muitos intérpretes dizem que na verdade nosso senhor se baseou essa parábola em um fato real que ele de fato viu essa cena pessoalmente e assim ele expõe aqui para nosso proveito esta lição parece que era uma prática muito comum entre os fariseus esta forma falsificada de oração e em outras passagens nosso senhor também nos nos apresenta ensinamentos contra essa forma de oração por exemplo quando rezardes entrais no vosso quarto para que o vosso pai vos vendo o seu coração que vossa oração vos agrade porque parece que eles gostavam muito dessa exibição de se apresentar ao público e o que viciava a oração então dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu e outro publicano o fariseu de pé orava assim em seu íntimo e também verbalmente falava graças vos dou a Deus porque não sou como os outros homens convém realçar que esta oração é uma oração falsificada que nem merece ter o nome de oração porque até o que podia ser proveitoso na oração que é a ação de graças aqui ele consegue neutralizar com seu sentimento pervertido porque a própria ação de graça que é uma das características da oração ele diz que está agradecendo a Deus mas no fundo ele agradece a ele próprio ele louva a ele próprio ele não agradece de fato a nosso senhor e como se acha autossuficiente perfeito rico em virtudes não precisa pedir mais nada por isso a oração dele é uma oração inútil porque não só como os outros homens ladrões injustos adúlteros o orgulho chega a esse grau tal que o orgulhoso não satisfaz somente com se engrandecer mas também ele quer subjugar os outros quer suplantar os outros e desprezar os outros é o que fez aqui o fariseu não bastou ele se engrandecer ele não se satisfez com o seu agradecimento mas foi desprezar os outros e quem sabe mesmo até apontar para aquele publicano porque disse ele disse o fariseu nem como este publicano aí começam os elogios dele próprio jejuo duas vezes na semana dou o dízimo de tudo quanto possuo o publicano porém ficando de longe nem ousava levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó Deus seja propício a mim pecador é a oração legítima a oração válida é esta que faz aqui o publicano que de fato era pecador aos olhos dos homens e aos olhos de Deus o publicano o fariseu também era pecador mas talvez diante dos homens não fosse conseguia disfarçar e o publicano tinha essa consciência de que ele era pecador na verdade os judeus desprezavam os publicanos porque como eram funcionários do governo romano e eles odiavam aquela submissão então e muitas vezes também a função facilitava bastante o desvio do suborno então eram homens que facilmente caíam realmente nesses pecados dessa honestidade mas enfim os pecadores também se convertem e aqui está um grande perigo para os justos é não acreditar que um pecador possa se converter nosso senhor então nos lembra que o publicano voltou justificado para sua casa porque aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado os que se exaltam será humilhado na outra vida sempre depois da morte sempre serão serão humilhados sempre vão ser humilhados e nesta vida muitos acontecem muitas vezes também já nesta vida o primeiro primeiro a primeira graça que se pode que se consegue que se pode conseguir de nosso senhor para combater esse vício do orgulho é perceber que é orgulhoso que às vezes é tão alto o grau de orgulho que a pessoa fica realmente cega não percebe que é orgulhosa a segunda graça é combater procurar combater esse vício e a terceira graça é conseguir dominar dominar se vencer é uma virtude é uma virtude também que tem muita conexão com a justiça e ela não impede inclusive de a pessoa perceber qualidades que Deus colocou nela não impede que a pessoa veja isso porque é uma virtude também que está ligada a justiça pode até se também defini-la assim que é uma virtude que faz nos ver que faz o homem ver quem Deus é e o que nós somos mas a percepção dessas qualidades verdadeiras que a pessoa possa ver em si deve ser encarada como olhar um quadro bem feito uma boa pintura perceber que o mérito não é da tela mas do artista da causa eficiente do artista que pintou aquele quadro então vê qualidades em nós mas não se exaltar como um usurpador daquelas qualidades porque antes de tudo aquelas qualidades foi Deus que colocou então o primeiro a ser honrado nessas qualidades é esse autor é nosso Senhor Jesus Cristo importante ressaltar que nosso Senhor fala quem se humilha isto é não basta que a pessoa seja humilhada ela tem que tem que ser lá de dentro bem interna ela tem que aceitar aquilo internamente ela tem que procurar aceitar esta humilhação internamente as ações exteriores as humilhações não resolvem e por isso muitas vezes as pessoas até confundem né que todo pobre é humilde mas não a virtude que precisa ser conquistada interiormente pode ser bem miserável moralmente inclusive mas a pessoa não aceita a se humilhar não aceita se humilhar o exemplo dos exemplos é o de nosso Senhor aquele aquele forte aquele valente que estava no templo ali com aquele chicote expulsando aqueles vendilhões aqueles comerciantes iníquos com tanta energia tanta força tanto poder pouquinhos dias após 15 dias após ele estava submetido àquela humilhação máxima a flagelação a coração de espinhos e na vida dos santos temos exemplos impressionantes na vida dos santos que procuraram trabalhar muito nesta virtude e assim conquistá-la São Francisco de Borja que viveu no século no século 16 conde de príncipe nobre lá de Gândia com muito prestígio muito muito poder depois que a rainha da Espanha morre diante daquele espetáculo porque quando precisou ele foi um carregado dos funerais quando ele chega na cidade de Granada com com o caixão e precisava para concluir a cerimônia o ritual abrir o caixão para apresentar que era a rainha mesmo etc e quando então abre aquele caixão ele sente um horror do aspecto da rainha que era famosíssima por sua beleza física e então ele tira uma conclusão daí pensando é um senhor desse que eu sirvo com tanto desvelo com tanta dedicação tão efêmero assim tão perecível não eu vou procurar um rei realmente que não se corrompa e assim ele saiu dali decidido a deixar a vida normal e procurar uma vida mais dedicada a Deus e logo ele combina com a esposa e tem licença e vai ingressar na ordem jesuíta pedindo para ser irmão leigo depois ele sai para depois que ele ingressa os superiores mandou que ele fosse estudar para ser sacerdote e assim ele obedece e acaba sendo geral da ordem e se diz que ele meditava horas por dia na virtude da humildade conta-se que andando em uma ocasião com um irmão que sofreu de asma chegando em uma pensão havia somente uma cama e ele então ordenou que o irmão dormisse na cama e ele ficou no chão e durante a noite o irmão toda hora escarrava incomodado por aquela doença ia cuspindo então durante a noite no chão quando amanheceu o dia que o irmão olhou para o chão viu que o chão estava sendo o rosto do do superior estava sendo o chão onde ele estava cuspindo e ele ficou terrorizadíssimo pedindo mil perdões aquilo que ele tinha feito sem culpa coitado e o santo então respondeu meu filho aqui no chão não tinha lugar melhor para você escarrar do que esse rosto então é um exemplo de um grau de humildade heróico heróico mas já é uma grande graça conseguir conseguir dominar conseguir não dar refrear o orgulho também tem a palavra vem da palavra o termo vem da palavra humus que quer dizer limo humildade quer dizer limo isto é é uma virtude então que leva a pessoa a se se achar pequeno pequeno e o demônio não suporta esta virtude o demônio não suporta esta virtude porque na verdade é a virtude que legitimiza as outras virtudes cristãs e se não tiver na alma do cristão esta virtude todos os outros atos todas as outras virtudes certamente será viciada por falta desta desta que vai da perfeição na alma do católico quantas pessoas por exemplo guarda castidade da esmola tem pessoas que guardam castidade não pela virtude da castidade não para honrar a nosso senhor não para fugir do pecado mortal mas para se engrandecer diante dos outros fracos e se achar então como publicano o homem perfeito quantas pessoas fazem jejum para receber um elogio faz uma esmola para receber um elogio tudo inútil então é uma virtude realmente necessaríssima que o homem pode fazer mil atos bons mas viciado deformado por falta desta virtude da humildade então é uma virtude necessaríssima a conquista dessa virtude necessaríssima outra outra grande outro grande dom dessa virtude é que se o homem conseguiu realmente conquistar conquistá-la nada o abala nada o abala do amor a nosso senhor as humilhações as perseguições as calúnias nada abala pela graça de Deus o homem consegue reabilitar a natureza da caída e então depois de exercícios mais exercícios auxiliados pela graça de Deus o homem consegue em grande parte reconquistar a integridade do homem como era Adão antes do pecado original e então aquilo se aposta da alma como se fosse uma segunda natureza e não é somente pelo raciocínio então que a pessoa é capaz de fazer um ato de humildade não aquilo já está lá tão enraigado na natureza do homem que ele já já se comporta como se nascesse com aquela virtude e então ele nunca é pregado de surpresa um exemplo Santa Bernadette que sabemos que viu Nossa Senhora várias vezes e que foi um desses modelos de humildade realmente uma irmã chegando de outro convento disse a a madre que queria conhecer a vidente mas que ela mesmo ia descobrir na verdade a humildade também está muito muitíssimo ligada à simplicidade o humilde verdadeiro é simples ele não é complexo ele sempre está sendo alívio para o outro é uma pélora uma pélora preciosíssima aqui neste mundo o homem humilde e então passava as irmãs na fila passava a irmã passava a irmã e ela olhava olhava via aquelas mais simpáticas aquelas mais altas mas não conseguia não conseguia descobrir realmente a vidente e então acabou se rendendo e disse a madre madre eu não descobro não eu não descobro não e havia junto da madre uma irmãzinha e então a madre disse ah mas você não descobre pois é esta a outra irmã afoita sem muita profundidade espiritual falou assim a queimar roupa dizendo isto é isto como desprezando aquela figura ela era pequena aí se fosse orgulhoso era um momento que se trairia se fosse um homem orgulhoso era um momento em que a pessoa se trai porque pelo raciocínio a pessoa consegue no exercício enquanto está realmente conquistando se faz atos de humildade racionalmente mas depois que você conquista a virtude ela fica empegrinada lá no íntimo da alma e que ninguém pega de surpresa um homem humilde e então a reação da santa foi sim minha filha isto mesmo é isto mesmo ela estava bem consciente ali do seu nada da sua pequenez e por isso ninguém abalava do seu do seu estado de espírito e agora imaginemos a paz interior de uma alma nesse estado imaginemos a paz interior que existe em um homem nesse estado ninguém abala ninguém perturba ninguém o perturba é a paz profundíssima e assim uma alma desta poderá cantar o salmo o salmo 130 o salmo da humildade que canta se o meu coração não se soberbece nem se eleva arrogante o meu olhar não tenho pretensões de riqueza não tenho não tenho pretensões ambiciosas fiz calar e sossegar a minha alma ela está em grande paz dentro de mim confia no senhor ó Israel desde agora e por toda a eternidade é uma alma que se coloca como se colocasse no colo de nosso senhor e que nada abala é uma virtude muito bela eu sei que no começo se sente até aversão por essa virtude só pensar só pensar nessa virtude se sente muita aversão mas ainda assim nós podemos conquistá-la suplicar nosso senhor essa graça essa vontade de caminhar pela humildade porque realmente é uma virtude necessaríssima indispensável para se conseguir a salvação que nossa senhora rainha da humildade proteja todos nós e nos dê a graça de de não viciar os nossos atos mais puros como a oração a esmola e virtudes outras que nos dê a humildade do publicano reconhecendo os nossos pecados para termos o nosso prêmio nossa exaltação no céu em nome do pai e do filho e do espírito santo amém o que nós o o o que eu o